Oi gente, tudo bom? Olá! A gente tá aqui no novo hotspot de Floripa, é o Mr. Burton, que serve hot dogs gourmet. A gente chegou aqui para conhecer. Ele fica na Mada Benvenuta, que é a nova avenida gastronômica de Floripa, eu acho. Enfim, chegamos aqui, até agora a gente experimentou as entadinhas, são algumas linguiças. Eles servem de entrada batatas rústicas, brusquetas e linguiças artesanais. A gente pediu essas linguiças artesanais, são três tipos diferentes e a gente aprovou. Elas são servidas com mostarda de jom e um molho barbecue com curry. Eu até gostei delas purinhas mesmo. É, provamos alguns coquetéis e eu sou obrigado a fazer uma observação. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre acabo provando alguns drinks e acabo... Tenho minhas preferências de alguns e eu fui completamente surpreendido que a gente chegou aqui. Eles fizeram tipo uma degustação de drinks, nos serviram três. Começaram com Cosmopolita e Cosmopolita é um drink que eu não gosto. E foi sem dúvida nenhuma o melhor Cosmopolita. Na verdade, eu acho que o único Cosmopolita que eu tomei na minha vida é que eu gostei. O bartender daqui, que é o Lauro, que prepara. A gente até chamou para elogiar porque é um Cosmopolita muito bom. A gente tomou um outro que tem um... Moscomum, que é um drink russo, da década de 50, 60. Muito gostoso também. Lembra uma caipirinha assim, né? E daí tem uma espuminha por cima com gengibre. É bem docinho, bem gostoso. E agora a gente está tomando esse aqui, que é um drink bem conhecido em Miami. E agora está chegando aqui para Floripa adaptado, né? Como é que é o nome? Coronarita. Ele é um drink que eles colocam até... Foi desenvolvido pelo Lauro até essas partes de... É o caramelo com limão. Caramelo com limão. Então, antes até tu pode morder esse caramelo para ficar bem docinho. E depois toma, enfim... Mas o drink, ele veio dos Estados Unidos, né? Ele adaptou porque lá eles servem aqueles canecos grandes, assim, para seis ou oito pessoas. Aqui é para duas pessoas. Vem com a corona aqui. Por enquanto estamos muito satisfeitos, surpresos, positivamente com os drinks e com a entrada. E agora a gente fez o nosso pedido dos cachorros quentes, né amor? Agora a gente vai partir para os hot dogs. Os hot dogs aqui do Mr. Burton. Então vamos três, né amor? Então, são sete opções. O que é muito legal aqui é que cada um é o nome de uma cidade. Então é um sabor totalmente diferente. Apesar do nome hot dog, a gente estava conversando aqui, né? Nem deveria se chamar hot dog, na verdade. Porque é uma experiência totalmente diferente de um cachorro quente, assim. Ele é... é outro patamar, na verdade, né? É, tem a salsicha. Cada um tem uma salsicha diferente. Salsicha viena, salsicha calabresa, salsicha bock, vegetariana. Mas cada um tem um... Uma peculiaridade, né? Por exemplo, eu gostei, eu particularmente gostei mais do Nova York. Qual que tu gostou mais? Eu gostei do Paris. Então, o Paris, ele... O Paris, ele é com salsicha de frango e ele tem cogumelos e ervas finas. Então é uma coisa que lembra, assim, a culinária francesa, né? O Pajô ainda que realmente remeteu muito justamente por ser aquele gostinho de frango com ervas, assim. Então parece bem culinária francesa. O New York, que o Marcos falou, que eu gostei também, né? Mas foi o preferido dele. Ele tem bacon e cheddar. E ele também tem uma cebola, que eu acredito que seja cebola roxa, parece, né? Porque é uma cebolinha caramelizada. Que é bem particular do New York, né? Nós provamos também o Buenos Aires. Na verdade, tipo assim, se for escalonar, o que eu mais gostei foi em Nova York, depois Paris e depois Buenos Aires. Eu acho que o Buenos Aires foi a linguiça, né? Que foi diferente, uma linguiça calabresa. Mas o mix ali, a misturinha que tem, eu gostei bastante. Ele tem um molho chimichurri, um crisp, assim, de cebolinha e queijo, que eu achei bem gostoso. Enfim, aqui o ambiente é super agradável, né amor? Nós não conhecíamos, viemos aqui e tivemos a grata surpresa de conhecer essa... Ah, é um lugar super legal pra vir aqui com amigos ou um casal, né? Pra provar uns hot dogs super diferentes. A casa tem um ambiente bem agradável, ela é pequenininha. O atendimento muito atencioso, todo mundo super prestativo. Eles tem um cardápio de drink, como nós falamos anteriormente, é um cardápio pequeno, restrito de drinks. Esses são poucos drinks, mas muito bem feitos, diferentes. Como eu comentei antes, foi o melhor cosmopolita que eu já tomei. Eles também servem algumas cervejas artesanais e chopps, né? Isso. Enfim, gostamos muito, voltaremos, né amor? Eu acho que esse é mais um pitaco gastronômico aqui em Floripa, que vale a pena vir. O endereço também a gente vai deixar no blog, mas enfim, é na Madri Benvenuta, que atualmente talvez seja a Avenida Gastronômica de Florianópolis, né? Então, fica o nosso pitaco, né amor? É isso aí, até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho